No vídeo de hoje abordaremos a chegada do 2º blindado Centauro II ao território brasileiro. Na primeira semana de setembro de 2024 desembarcou no Brasil, mais especificamente no porto do Rio de Janeiro o 2º exemplar da viatura blindada de Cavalaria Centauro II. O blindado também veio ao Brasil transportado por um navio cargueiro. No decorrer desta semana o blindado foi transportado para o Centro de Avaliações do Exército, onde lá se juntou a primeira viatura Centauro II que já se encontra em território nacional. Vale aqui destacar que o primeiro blindado desembarcou no Brasil em 17 de agosto após complicações na alfândega na Alemanha. Com as duas viaturas já no Centro de Avaliações se iniciaram os testes do Centauro em território brasileiro, esse período de teste deve durar até 13 de outubro. O processo de avaliação da viatura teve-se início em abril de 2023 com os blindados ainda na Itália, ao todo serão quase 14 meses de testes em campo. Nesse período de teste os militares do Exército poderão observar algumas configurações do blindado que vem a torná-lo mais pronto para atuar em solo brasileiro. Essas configurações já deverão ser aplicadas aos outros 96 centauros a saírem da linha de produção. Nesta semana foram realizados testes de durabilidade em asfalto, teste em estrada de terra, teste de velocidade máxima, teste de vedação a poeira, entre outras diversas inspeções. Os resultados foram excelentes com o Cerno Tauro II mostrando toda a sua robustez e desempenho de acordo com o que foi exigido pelo Exército Brasileiro. Obrigado por assistir o vídeo até aqui, aguarde agora a próxima notificação que chegará em breve. Até mais!